Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Meditação Kids, esse espaço tão amoroso, tão lúdico, tão mágico. Então, bem-vindos, bem-vindas. É um espaço especial para você, para as crianças, mas o adulto também é bem-vindo. Talvez seja o momento de deixar a sua criança livre. Então, todos muito bem-vindos aqui. Muito bem. Então, vamos escolher aí um lugarzinho que você goste. Vai se sentando da maneira que você goste, de uma maneira confortável para você, numa cadeira, no chão, no sofá, na cama. Deixe as suas costas bem retinhas e vai respirando. Isso. Muito prazer. Eu sou Janaína, sou psicóloga, trabalho com crianças e adultos na área clínica. E estou aqui a convite do ITK, com muita alegria, para compartilhar desse espaço e participar dessa meditação com vocês. Então, obrigada. E vamos voltar, respirar. Muito bem. Vamos nos preparar com a nossa respiração. Pula os dedinhos. Faça uma respiração bem profunda e levante os bracinhos. E solte, vem descendo o seu bracinho bem devagarinho. Vai soltando o ar. Mais uma vez. Puxa o ar profundo. Suba as mãozinhas e depois vem descendo devagar. Vai soltando o seu ar devagarinho. Vai descansando as suas mãozinhas em cima das pernas ou em cima da sua barriguinha. E vai fechando os seus olhinhos. Puxa o ar pelo nariz. Bem profundo, devagar. E solta bem de levinho, devagarinho. Mais uma vez. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Enche o pulmãozinho de ar. E solta. Vai sentindo a barriguinha esvaziando. O peitinho esvaziando. O ar saindo devagarinho. Mais uma vez. Puxa o ar. Puxa o ar, pelo nariz. E solta bem devagar. Vai relaxando o seu corpo. Os ombros, pescoço, as pernas, pezinhos. E vai ficando calmo. E vai ficando calmo. Tranquilo. A cada respiração. Você fica mais tranquilo. E mais relaxado. Muito bem. Continue respirando do seu jeitinho. Preste atenção no arzinho. Preste atenção no arzinho. Quando você puxa o ar. Ele entrando. E no arzinho que sai devagarinho. Muito bem. Eu quero te convidar hoje a imaginar você aí na sua casinha mesmo. Próximo a uma janela. Próximo a uma janela que você goste. Olhando para o céu de noite. Um céu cheio de estrelas brilhando. E nesse céu cheio de estrelas, você escolhe uma estrelinha. Isso. É a sua estrelinha. E essa estrelinha, ela vem como se estivesse descendo em direção a você. Só que em forma de uma luzinha. E ela vem descendo lá do céu. Vem descendo. Vai chegando quase pertinho de você. Essa luzinha. E assim que ela chega mais próxima a você. Essa luzinha se transforma numa fadinha. Isso. E essa fadinha tem uma varinha mágica. E ela vem te entregar essa varinha. Como é essa varinha que ela te deu? Ela tem cor? Que tamanho ela é? E essa fadinha te fala que essa varinha mágica pode te ajudar a encontrar soluções. Um dia que você está se sentindo triste ou assustado ou bravo por alguma coisa que aconteceu que não foi boa. E essa varinha pode te ajudar a transformar algo que não foi muito bom em algo muito bom. E a fadinha fala. É. Basta você sentar, respirar, imaginar a sua varinha na sua mão. E ela vai te ajudar a encontrar soluções e transformar o que não está bom em algo muito bom. Pode ser que seja de algo que você queria que fosse do seu jeitinho e não deu certo ou não pôde fazer. Então, essa varinha e você vão conseguir encontrar talvez uma solução diferente para fazer de uma forma diferente. ou para entender que talvez você tenha que esperar um pouquinho para fazer do seu jeitinho. Essa varinha, ela também pode te ajudar nos momentos que você está com algum medo, assustado. Mas a fada falou que você também pode pedir ajuda não só para a varinha, mas para alguém pertinho de você que vai com certeza te ajudar a encontrar uma solução muito boa para você. Não precisamos encontrar todas as soluções sozinhas. Podemos pedir ajuda. Então, guarde essa varinha com você aí no seu coração. Porque pode ser que um dia você precisará se lembrar dela para transformar algo bom, algo que não foi bom em algo muito bom para você. Então, respira bem profundo, agradece essa fadinha e ela vai retornando, vira uma luzinha novamente e vai voltando lá para o céu estrelado. Respira, respira, puxa o ar bem profundo e solta bem devagarinho. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e solta bem devagar e vai relaxando. Você vai aos pouquinhos poder mexer os pés, as mãozinhas, respira profundo e solta um suspiro bem gostoso. E aos pouquinhos vai abrindo seus olhinhos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Espero que tenha gostado e guardado no seu coraçãozinho essa varinha e a forma que você pode usá-la sempre que você quiser transformar alguma coisa que não te fez muito bem, que não te deixou feliz, mas você com certeza pode transformar, encontrar uma solução diferente e ficar feliz. E quando precisar, peça sempre ajuda. Então, obrigada. Obrigada pela participação, pela troca, por essa conexão tão mágica. Gratidão ao ITK pela oportunidade e gratidão a vocês. Namaskar, boa noite e lindos sonhos. Um beijo! Amém.